Mais uma, querendo! Segura aí, ó! Conheci uma novinha nas redes sociais Depois de uma semana já quis jantar com os meus pais Se arruma que eu só vou no posto colocar o gás Ai, tudo bem, qual é o carro que você tem? Tem dois lugares, é vermelhinha Já sei, é uma Ferrari? Não, é uma motoquinha, se montar você me ama Se correr é interesseirazinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabitinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabitinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabitinha Ela montou na motoquinha A lombardinha no paredão É pra tocar no paredão Paredão na moça flor Se a Jonas esticada FG da mídia De verão, de verão Conheci uma novinha Nas redes sociais E depois de uma semana já quis jantar com os meus pais Se arruma que eu só vou no posto, eu tô louca o gás Ai, tudo bem, qual é o carro que cê tem? Tem dois lugares, é vermelhinha Já sei, é uma Ferrari? Não, é uma motoquinha Se montar você me ama se correr É interesseirazinha Manda a mãezinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabetinha Ela montou na motoquinha Empinando a rabetinha Ela montou na motoquinha Empinando a motoquinha Alô, Yuri do Paredão Tem cheiro, você é desse? Toda motoquinha Alô, meu parceiro Pedro Militão Nathair Queiroz Paulinho de Cuca Alô, José e o Papo Ré Vai, vai É o melhor repertório do Brasil Mais uma, querida Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Cê não cuidou, meu coração voltou a ser barreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Agora tô em lobby com a barra o ano inteiro Mais uma Chega no carnaval Chega, é verão É com o melhor repertório do Brasil É Jonas Estigado, meu filho FG da Nítia Fim de semana galera me chamando pra farrear e beber Eu cansei de perder por causa de você Carnaval lá na Bahia, São João do Nordeste, festa em Jureirê Eu cansei de perder por causa de você Depois de tantos três, pode vir de todo jeito Não arco mais a minha vida pra te amar Cê não cuidou, meu coração voltou a ser barreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Agora tô em lobby com a barra o ano inteiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Meu coração voltou a ser barreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro João Paulo, solteiro Solteiro, solteiro Eu tô em lobby com a barra o ano inteiro Barreira Produções Daniel Percão Alô, Léo Alô, Daniel, se entreajando, meu filho Vim de semana a galera me chamando pra parriar e beber Eu cansei de perder por causa de você Carnaval lá na Bahia, São João no Nordeste, festa de ureire Eu cansei de perder por causa de frango favorito Depois de tanto desprezo Pode vir de todo jeito Não aguro mais a minha vida pra te amar Seu próprio dedor de cabeça Que seja de uísque brejo Eu prefiro ficar Prefiro ficar Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Você não cuida o meu coração Voltou a ser barreiro Solteiro, solteiro Solteiro Quem tá solteiro vem comigo, vem Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Você não cuida o meu coração Voltou a ser barreiro Solteiro, solteiro Solteiro, solteiro Agora eu tô em lobby com a barra o ano inteiro Volta, meu cinturadiano O melhor do Brasil é o frango favorito É o frango favorito Volta, meu ferrado Eu sei que a gente terminou Por fofoca do povo Os nossos corações disfarçam Mas no fundo ainda existe amor Eu também sei Que vai aparecer alguém querendo ser eu Tentando plagiar o meu jeito Meus erros e acertos Mas deixa eu te dizer Mas deixa eu te dizer Nem se o beijo for parecido Nem se ele te causar arrepios Parecido não é igual Copa não é original Nem se ele conhecer sua cama Isso não quer dizer que cê é amar Igual meu amor não tem não Igual meu amor não tem não Recusa imitação Nem se o beijo for parecido Nem se ele te causar arrepios Parecido não é igual Copa não é original Nem se ele conhecer sua cama Isso não quer dizer que cê é amar Igual meu amor não tem não Recusa imitação FG da mídia Em nome de Ui do Paredão Áudio Mix Se a Jonas explicar Se o parceiro Bertinho Alex, as suas produções E teu Todd Eu sei que a gente terminou Por fofoca do povo Os nossos corações disfarçam Mas no fundo ainda existe amor Eu também sei Que vai aparecer alguém querendo ser Tentando plagear o meu jeito Meus erros e acertos Mas deixa eu te dizer Mas deixa eu te dizer Nem se o beijo for parecido Nem se ele te causar arrepios Parecido não é igual Copa não é original Nem se ele conhecer sua cama Isso não quer dizer que cê é amar Igual meu amor não tem não Recusa imitação Nem se o beijo for parecido Nem se ele te causar arrepios Parecido não é igual Copa não é original Nem se ele conhecer sua cama Isso não quer dizer que cê é amar Igual meu amor não tem não Recusa imitação Alô rapadura CD's Toninho CD's Renan CD's Janari Pira Menininho Menininho Divulgações João S. CD's Precisei de mil frases certas pra te conquistar Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só Em um minuto só Perdi você Conhecei de mil frases certas pra te apaixonar Conhecei de mil frases certas pra te apaixonar Trocaram pra te apaixonar Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão E péssimo negócio e coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora tome com essa Essa é boa demais FG da Mídia Eita mano Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura né Mas eu joguei dois Quem já trocou Um grande amor por um instante Por isso e né Mas eu troquei E o coração me fala E como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio e coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Coração me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio e coração Como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por as vezes Jorge Luiz Que não quer mais conversar Agora dorme com essa Bora Bruno Lima Hoje é sexta-feira meu filho Segundo a rotineira Cê já sabe como é Estresse no trabalho Confusão com a mulher Tem conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira Meu filho Seja Jonas esticado Seja Jonas esticado Aê Jorge Luiz Bora tomar um meu filho Ele é sexta-feira Daniel Zidrajan SL7 Tecnologia Segundo a rotineira Cê já sabe como é Estresse no trabalho Confusão com a mulher Tem conta pra pagar Prova pra estudar O estresse bateu A semana passou E olha quem apareceu Hoje é sexta-feira Vai, bora, toma uma É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a bolada Eu pego a pouco Vem comigo, vem comigo, vem comigo É sexta-feira É sexta-feira É dia de ficar louco E amanhã a gente vai beber de novo É hoje que a balada Eu pego a pouco Hoje é sexta-feira FG da Lídia Alô, branco favorito Alô, verelo de hoje Esparcou na pan Dimitri Moreno, meu advogado Oh, neguinha, deixa eu te falar Do amor, não tinha história pra contar Mas você chegou sem avisar De repente fez a gente imaginar Um casamentinho pé na areia Você é minha sereia Eu serei, serei só seu Amorzinho pra uma vida inteira Pique, Julieta e Romeu E palmas pro mais novo Casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo Mas é de verdade Transformou minha bad em good vibes Em good vibes E palmas pro mais novo Casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo Mas é de verdade Transformou minha bad em good vibes Em good vibes Oh, neguinho, deixa eu te falar Do amor, não tinha história Do amor, não tinha história pra contar Mas você chegou sem avisar E de repente fez a gente imaginar Um casamentinho pé na areia Você é minha sereia Eu serei, serei só seu Amorzinho pra uma vida inteira Pique, Julieta e Romeu E palmas pro mais novo Casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo Mas é de verdade Transformou minha bad em good vibes Em good vibes E palmas pro mais novo Casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo Mas é de verdade Transformou minha bad em good vibes Em good vibes E palmas pro mais novo Casalzinho da cidade Mas é de verdade Transformou minha bad em good vibes Em good vibes E palmas pro mais novo Casalzinho da cidade Pra esse amor que é novo Mas é de verdade Transformou minha bad em good vibes Em good vibes Que vibe é essa, hein, Gildo? Que vibe, hein? O meu parceiro Jerry Smith Sérgio Jonas esticado Dá pra tocar no paredão Paredão no compadre, meu filho FG da Mídia E nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir lá do meu camarote Vários bumbum Lucas Freitas! Só que o combinado é o seguinte Tô a feita minuto sem perder o pique Rola na trapa e dá uma tremendinha É esse que eu teio E dá uma empinadinha Então, volta 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 Vem cima, vem cima, vem! Volta, rebola pra baixo Volta, rebola pra cima Faz um movimento novo E dá uma quicadinha Volta, rebola pra baixo Volta, rebola pra cima Volta Aê, bumbum! Vem cá, quicadinha Rebola de frente, paredão Quero ver todo mundo quicando, vai! Ô, quicá, 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 quicá Amigo, já saiu! Ô, quicá, 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 quicá O galer que não se comeu Vai, vai, vai! Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir lá do meu camarote Valeu! Alô, Vitor! Vitor Moraes! Só que o combinado é o seguinte 90 minutos sem perder o Aê, cê na bagunça D.F.M. Brad, Torinho, Alô, Magno! Então, volta 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 Mãezinha Volta, rebola pra baixo Volta, rebola pra cima Faz um movimento novo Então, quicadinha Volta, rebola pra baixo Volta, rebola pra cima Faz um movimento novo Então, quicadinha Quero ver todas essas meninas Ficando de frente o paredão, vai! Vai! Quica, 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 quica Você foi o meu primeiro amor de anos atrás Hoje de fato não é mais Se transformou numa saudade boa Que guardei numa gaveta do meu coração Mas isso não quer dizer que vai ter volta Sua vida já tá em outra rota E a minha também Mas lembrar de quem fez a gente descobrir o amor Faz bem E faz bem E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Errou a matemática Errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem A mim Todo mundo tem uma saudade boa Todo mundo tem Até o Felipe Araújo tem Mas isso não quer dizer que vai ter volta A sua vida já tá em outra rota E a minha também E a minha também Mas lembrar de quem fez a gente descobrir o amor Faz bem Faz bem E faz bem E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim Pra mim E pra uma boa saudade A lembrança de um beijo basta E se o amor é só um Alguém aí errou a matemática E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim E eu vou te levando assim Na gaveta do primeiro amor que fez bem Pra mim Não vale mais o meu nome Não me telefone Por favor não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Viro a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar E eu tô falando mal de você E eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser Sem mil com quem quiser eu aposto Sem mil com quem quiser Se ela bater no dedo eu volto Se ela bater no dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater no dedo eu volto Se ela bater no dedo eu volto Mais um que tá no melhor repertório do Brasil Seja o nosso esticado Aquela cena né Eu deitado Ela com tesão bolado Fazendo tudo o que nós gosta Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta As mina da vila... O que? As mina da vila é foda Joga a mão na tropa Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda E joga a mão na tropa Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta As mina da vila é foda E joga a mão na... Fazendo, fazendo, fazendo Tudo o que nós gosta Vai devagar sua gostosa Devagarinho que ela gosta, as minas da vila é foda Joga a bunda na tropa, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, as minas da vila é foda Joga a bunda na tropa Aquela cena né, eu deitado, ela com tesão bolado Fazendo tudo que nós gosta, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, as minas da vila é foda Joga a bunda na tropa, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, a mina da vila é foda Joga a bunda na tropa, vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta, as minas da vila é foda Joga a bunda fazendo, fazendo, fazendo tudo que nós gosta Vai devagar, só gostosa Devagarinho que ela gosta As mina da milha é foda Joga na bunda na tropa Vai devagarinho que ela gosta As mina da milha é foda Joga a bunda na tropa Ha, ha, ha Rango favorito Meu patrão da Ferraz Antôniozinho Trajante Semana, semana Mais uma que é nossa FG da Mídia Mais uma vez eu me apaixonei Por alguém que eu mesmo inventei Pra variar de novo eu na boca do povo Olha a miséria que cê fez Fica vivendo só pra internet Postando o que não é real Mas como diz o ditado E nem tudo que brilha é ouro O seu amor é fake Nunca existiu É tipo piada de primeiro de abril Seu amor é fake E nunca existiu A maior mentira inventada no Brasil Seu amor é fake E nunca existiu É tipo piada de primeiro de abril Seu amor é fake Nunca existiu A maior mentira inventada no Brasil Vem assim ó Vai pra rararararariu Que pena não posso xingar Vai pra rararararariu Mais uma vez eu me apaixonei Por alguém que eu mesmo inventei Pra variar de novo eu na boca do povo Olha a miséria que cê fez E fica vivendo só pra internet E fica vivendo só pra internet E postando o que não é real E mais como diz o ditado Nem tudo que brilha é ouro O seu amor é fake E nunca existiu É tipo piada de primeiro de abril Seu amor é fake Nunca existiu A maior mentira inventada no Brasil Seu amor é fake E nunca existiu É tipo piada de primeiro de abril Seu amor é fake Cararararararariu Ei papai! Voltou! Gosto do mel É nóis! Só que é mais um que a nossa é sucesso É! Cia! Giavoi Mariana! Quem é que falou que ia me bloquear, não ia me querer Que o meu copinho na sua cama nunca mais ia ver Quem é que falou que mudava de nome se não esquecesse Tem certeza que é verdade esse bilhete Olha aí agora, ô liga de hora em hora O que que aconteceu, cê tava cheia de opção Foi tipo ioiô, deu umas voltinhas, mas parou Tá vindo atrás porque eu te levo do colchão ao céu Voltou, gostou do mel Torceira, tô no filho choque E tô dode, e tô dode Voltou, gostou do mel Voltou, gostou do mel Alô, é teu chão ao céu Voltou, gostou do mel Alô, Bertinho Vá vira cama e carro vira motel Voltou, gostou do mel Voltou, gostou do mel Voltou, gostou do mel FG da Lídia Eita, meu SLCS, tecnologia É com os dunas Alô, Bertinho Alex, essas produções Olha aí agora, ô liga de hora em hora O que que aconteceu, cê tava cheia de opção Foi tipo ioiô, deu umas voltinhas, mas parou na minha mão Já juiz Tá vindo atrás porque eu te levo do colchão ao céu Voltou, gostou do mel Voltou, gostou do mel Comigo só pra vira cama e carro vira motel Voltou, gostou do mel Voltou, gostou do mel Tá vindo atrás porque eu te levo do colchão ao céu Voltou, gostou do mel Voltou, gostou do mel Comigo só pra vira cama e carro vira motel Voltou, gostou do mel Voltou, gostou do mel Sou vindo atrás porque eu te levo O colchão ao céu Tô gostando do velho Tô gostando do velho Comigo o sapa vira cama E carro vira motel Tô gostando do velho Tô gostando Tô gostando do velho Tô gostando do velho Tô gostando do velho Verão, verão é com nós É com o Jonas esticado, pai Em nome de Júlio do Paredão, áudio mix, é nóis É nóis, é nóis, 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 é nóis 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 É nóis, é nóis, é nóis 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 É nóis, é nóis, é nóis 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 É nóis É nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis É nóis, é nóis Vai as marandras dançando, tá na gaiola E os amigos faturando, hein, tá na gaiola Vem sentando e rebola, 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 hein, tá na gaiola FG da Mídia 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 Mais uma que é nossa meu filho Não era pra te amar, mas sucesso no Brasil Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te beijei senti algo explodir por dentro Foi tão de repente a paixão me flechou Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito e o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar E não era, não era Não era pra te amar Eu te falei que era só por uma vez Só uma noite, uma aventura e não se envolver Mas quando te beijei senti algo explodir por dentro Foi de repente a paixão Foi um tiro certeiro de amor Que acertou no meu peito e o coração não aguentou Não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito Não era pra eu te amar Não era, não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Mas você fez tão perfeito E não era pra eu te amar Não era pra me apaixonar Não era, não era Não era FG da Rídia Alô, Toninho, CD Dragão FG da Rídia Quando você chegou Já tinha muita gente pular Tá dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Mas só você me dá um beijo Vem com cheiro E pra chegar de vez me bagunça E não aperta o fogo, não Que tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Falta e apertadinho E a menina do pano no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça E ai, 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 ai Tem como não ser o dono da minha vida E já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça E ai, que espaçosa demais O coração tá cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Mas só você tá bem, não tem um jeito E pra chegar de vez de bagunçar E não aperta o povo, não E tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho Papai apertadinho De amigo indo para o meu pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais, espaçosa demais E tá subindo pra cabeça, tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida, tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Espaçosa demais Você se faz sozinho, hein? Ai meu Deus, mais uma que é nossa, meu filho Vamos sofrer um pouquinho assim, ó Eu me apaixonei e abri mão de tanta coisa Bebidas e baladas eu larguei, fiquei de boa Mas quando amou demais, coração cego desconfia E aconteceu exatamente o que eu não Resolvendo por dois e sofrendo por cem Sabendo que sem mim meu ex-amor tá bem Meu ouvido escutou tchau, coração entendeu até logo Se o meu amor não voltar, aí eu volto Eu volto a beber Porque preciso superar você Se esse amor virou saudade, saudade de sombra pinga De gole em gole, eu te tiro da minha vida Eu volto a beber Porque preciso superar você Se esse amor virou saudade, a saudade de sombra pinga De gole em gole, eu te tiro da minha vida É mais uma que é nossa, sofrendo por cem Eu amando por dois e sofrendo por cem Sabendo que sem mim meu ex-amor tá bem Meu ouvido escutou tchau, coração entendeu até logo Se o meu amor não voltar, aí eu volto Eu volto a beber Porque preciso superar você Se esse amor virou saudade, a saudade de sombra pinga De gole em gole, eu te tiro da minha vida Eu volto a beber Porque preciso superar você Se esse amor virou saudade, a saudade de sombra pinga De gole em gole, eu te tiro da minha vida Eu volto a beber Porque preciso superar você Se esse amor virou saudade, a saudade de sombra pinga De gole em gole, eu te tiro da minha vida Eu volto a beber Porque preciso superar você A saudade de sombra pinga De gole em gole, eu te tiro da minha vida FG da mídia Júri CD de Aracaju Tamo junto, Júri Pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil, eu tô legal assim Ah, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Colocar ela pra dormir E puxar outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Bora ver se assim Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira E esqueceu de tudo Aproveita e faz amor comigo a noite inteira E vamos levar junto essa briga lá pro quarto Colocar ela pra dormir E puxar outro papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Tô meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado Teu cheiro no meu quarto E me enganar Já que esqueceu de tudo Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Parceiro carro supernova Meu lençol dobrado Já tá todo Aquele simbãozinho, vai Barreira Produções Barreira Barreira Produções Daniel Perdigão Perdigão A noite inteira FG da Mídia Eita, mano O meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Botei a melhor roupa Pra esconder os meus defeitos Exagerei no perfume Pra te impressionar E pra te ver chegar E você chegou Atrasadinha Mas tava linda E a boca calou Mas o meu coração Gritou por cima Vamos pular E vai na fé E a boca calou 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 Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho no bom A taça não merece Tirar seu batom Daí se eu tenho dom E a boca calou Vamos pular E a boca calou 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 A boca calou E a boca calou A boca calou Alô, potei 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 Acho que você não tem noção Tá brincadeirada, pega, pega e não se apega Que você ganhou meu coração Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Olha, não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Não é que eu amo ela, é que com ela Eu tinha sempre uma transa garantida Vai, vai, vai A melhor repertório é do Brasil Alô, Evandro! Amigo Pabllo Gouveia, Pabllo Gouveia Alô, G15! Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as obras pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte e no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Você no norte e no sul FG da Mídia Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Ai, 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 ai SL7 Tecnologia Eu falei SL7 É o melhor Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte e no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Você no norte e no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Daí em São Paulo, daí em Natal Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Alô, seu maior salveano Alô, seu queiroz Toves, né? Joga raiz Caleguina se comenta Tô, meu parceiro Fábio Diniz FG da Mídia Eita, mano Eu nem vou, rapaz Que na semana chegou O meu cavalo já tá no reboque Já guardei os arreios, o chicote e a cela No porta-mala da Evoque O dinheiro que eu levo não é muito Mas dá pra beber com a mulherada E como sempre o primeiro lugar é meu E o boi não aguenta a minha puxada Porque comigo é assim E se não for pra correr, vou Eu nem vou E se não for pra namorar Eu nem vou E se não for pra tomar uma Eu nem vou Agora se tem maquejada Tô dentro Fechou, pega o militão Nota queiroz Eu nem vou E se não for pra namorar Eu nem vou E se não for pra tomar uma Eu nem vou O final da semana chegou O meu cavalo já tá no reboque Já guardei os arreios, o chicote e a cela No porta-mala da Evoque O dinheiro que eu levo não é muito Mas dá pra beber com a mulherada E como sempre o primeiro lugar é meu E o boi não aguenta a minha puxada Porque comigo é assim E se não for pra correr, vou Eu nem vou E se não for pra namorar Eu nem vou Eu nem vou Agora se tem maquejada Tô dentro Fechou, pega o E se não for pra namorar Eu nem vou E se não for Eu nem vou Agora se tem maquejada Eu tô dentro Fechou Vai, tô dentro Alô, Bruno Lima Marcelo Cedense Ei, tô pra lá Você tá tão de boa, né Só o seu coração que tá de pé O seu sorriso é de quem superou Se foi tão fácil é porque não existiu amor Não é que eu tô te desejando mal Mas como eu vou desejar sorte pra um casal Que não seja eu e você Meu Deus, que raiva de você Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração FG da Mídia Tomara que no seu encontro com ele Você quebra a cara Tomara, tomara que a taça de vinho derrame Da sua boca escape meu nome Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Porque tudo que vai um dia volta Você é o motivo da minha revolta Confesso que eu tô torcendo pra você Terminar com ele Afinal, arranhão Não passa perto do estrago que fez no meu coração Eu deixo você louca de vontade Pra ficar comigo de olho com cara de sapato É que hoje a noite eu tenho uma surpresa pra você Vamos lá pro carro que você vai ter Dentro do carro Hoje vai ter puta viajão É suceder Dentro do carro Menininho 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 Gravação Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Senta, 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 senta Pra valer a pena Mais tech A melhor assistência pro seu celular E hoje vai ter putaria Dentro do carro Hoje vai ter putaria Hoje tem, hoje tem Senta, 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 senta Eu tenho, eu tenho Vem assim ó Dentro do carro Hoje vai ter putaria Galera da quatro mãos Alô Roberto Marcelo Hoje vai ter, hoje tem Apenas cento, sessenta, sessenta E hoje vai ter putaria Alô Roberto Amigo Jardiel Alô Jardiel Fernando De hoje Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, sessenta Senta pra valer a pena Senta, 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 senta Pra valer a pena Senta, 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 senta Meus parcerinhos Danielzinho Trajando Ah, Danielzinho FG da Mídia Eita, mano Sacando meu amigo Tales Lessa O meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Me faz chorar Tem um ímã Aqui dentro de mim Que só atrai amor ruim E você me dá bolo Eu gosto Você me bloqueia Eu gosto Me faz gato Sapa Tá aí que eu gosto E quanto me ilude Eu gosto Quando você faz essas coisas comigo Eu adoro Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero É você que eu quero Meu coração tem gosto peculiar Gostar de quem não presta Me faz chorar E tem um ímã Aqui dentro de mim Só atrai amor ruim E você me dá bolo Eu gosto Você me Eu gosto Aí que eu gosto E quando me ilude Eu gosto Quando você mente Eu gosto Quando me bloqueia É aí que eu gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É só você que eu quero Meu coração tem gosto Você não vale uma balinha de caramelo Mas é você que eu quero É você que eu quero Você não vale uma balinha de caramelo Juntem, vai Eita, pera, 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 pera Cara, eu não acredito que você vai fazer essa música, não Já tá bom de sofrência, cara Joga a fuleiragemzinha pra essa galera Vamos subir, meu filho Vai Um, dois, três Vai FG da Mídia Verão É com o Jonas esticado É com o melhor repertório do Brasil A gente agora Vixe Olha só quem chegou com as amiguinhas Quem foi? Quem foi? Daniela, Isabela, a morena, que é que cá A lourinha, a patricinha, tá doidinha pra empinar Se sozinha é problema, imagina se juntar, hein? De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Mas quando elas descem, jogando a rafa sem parar Quando elas viram, empinam, empinam, empinam e jogam Do filho Olá, rapaz Se juntar De tsunami, terremoto, o mundo vai acabar Quando elas descem, jogando a rafa sem parar Quando elas viram, empinam, empinam, empinam e jogam O quê? Olá, rafa no chão Olha só a linha desse teclado Eu disse sozinha Amigo, meu canal é 20 Alô, 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 Alô João Matheus Vixe, meu pai Eu ralei pra caramba Não ando mais a pé Ela não me queria Agora ela me quer De caminhonete puxando o reboque Quando eu chego, eu sou pressão Demiti o meu compito E comprei um paredão Olá, alô, 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 alô Olha, alô, 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 FG da Mídia FG da Mídia FG da Mídia FG da Mídia